Música Governo continua com o Bolsa Estudo para o Bolseiro Tolunulo, onde está o Estudo, e a Indonésia. Bolseiro Tolunulo Nesse desloca para a Indonésia, onde está o Estudo, e o Fulano Augusto Stinane, Diretor-Geral do Serviço Corporativo Jacinto Pinto Hattete, Ministério de Finanças para o Bolsa Estudo para o Bolseiro Sira, também funcionário público do Ministério de Finanças para o Macbessica atutama a uma idade-reforma. Jacinto Mós, o Bolsa Estudo para o Bolseiro Sira, atua a oportunidade e a responsabilidade. A minha cooperação é o que me entrou com a República Indonésia, a preferência é o que está no Estudo, e o que está no Estudo, e o que está no Estudo, é a função principal do Ministério de Finanças, e o âmbito político de reforma à gestão de finanças públicas, o pilar importante é a reforma dos recursos humanos. Portanto, os recursos humanos, a moralidade é a ida, mas a minha Bolsa Estudo é a potência, além de ser a potência, para continuar o Estudo, mas depois se reintegra o Ministério, não dá regeneração para a minha funcionária, a força de trabalho, e dá-lhe a formação, a minha Bolsa Estudo é a funcionária, e o Ministério de Finanças. Embaixador República Indonésia Ije Timor-Leste, Moss, o Bolseiro Sira, atua a proveita estudo nejodiak, non é, bele contribui para o desenvolvimento Ije Timor-Leste. 30 siswa yang akan berangkat ke Jakarta mengikuti kuliah di STAN dan STIS. Adik-adik lah saya panggil ya. Adik-adik ini sekolah dua sekolah ini sekolah the best di Indonesia ya, sekolah terbaik di Indonesia. Nah, tolong seharapkan saya ini bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan dengan baik, sekolah yang benar, sekolah yang baik, dan belajar, belajar, dan belajar. Karena ilmu itu nggak datang dari langit, tapi kita harus kerja keras. Ini saya lebih mengasih motivasi buat adik-adik semua, yang akan berangkat ke sekolah nanti. Nah, ya saya selalu pesan, ya. Bagi waktu dengan baik, manfaatkan waktu dengan baik, jangan main-main YouTube ya. Antes nebol seru tolunulu mosasina ono kontrato, hodihalau estudo iya Universidade Politeknik Keuangan Negara Estan, no Politeknik Estatistik STIS Indonesia, hodura santinan lima. Emerensiana Martins, marito da Costa, Jemen.